Música Muitíssimo boa tarde pra você, sejam bem-vindos mais uma semana começando e semana importante, semana de Champions League aqui no SBT. Hoje a gente vai falar bastante do Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada, aliás, uma rodada que se encerra hoje com um grande clássico, né? Final de semana pegou fogo e hoje tem pra gente fechar o majestoso São Paulo e Corinthians em situações totalmente distintas, né? Também tem jogo do Novo Horizontino pela Série C, a gente conta pra você e muito mais. Conta aí, o que você achou do final de semana esportivo? O que você espera de Champions League? Manda pra gente 18991437891. Senhoras e senhores, a gente já começa acelerado com ele, Caio Vírgula, o Esteves. Beleza, Marião? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde pra todo mundo aí de casa. Mas é um fim de semana barra começo de semana bacana pro futebol, né? A rodada não terminou ontem, hoje ainda tem um jogo decisivo, um clássico, importantíssimo pras duas equipes. E amanhã, Liga dos Campeões aqui no SBT, só uma informação já de início, o Pochettino deu entrevista agora pra imprensa, Neymar não vai pro jogo, Neymar parece que se lesionou na seleção, não enfrenta amanhã o Leipzig. Tem essa específica de falca aí do PSG, mas ainda assim, PSG é favorito pro jogo de amanhã. Majestoso? Daqui a pouco a gente fala. Majestoso a gente vai falar aqui bastante. Os dois precisam de pontos, né? Os dois. Tem jeito. O Grêmio ganhou, Brasil? O Grêmio não vai cair. Agora não vai cair mais. O Grêmio não vai cair. Sabe por que o Grêmio não vai cair? Porque contratou o Wagner Mancini, por isso que não vai cair. Eu garanto, eu garanto. Eu acho que não cai. Três nele. Três nele, três nele. Pode me cobrar depois. Fala olhando pra câmera. O Grêmio não cai, eu acho que o Grêmio não cai. É isso. Eu tô achando que São Paulo e Santos também não. Já deixou, grava isso aí, hein? Na última rodada a gente vai pegar esse vídeo, certo? Bora começar falando do Palmeiras que quebrou a sequência sem vitórias e venceu o Internacional no Allianz Parque. A vitória veio em boa hora, manteve o Verdão no G4 e a gente vai ver como é que foi o gol do jogo. O Palmeiras voltou a vencer. O gol saiu no segundo tempo, no comecinho. Rony entrou na área e bateu cruzado. Victor Cuesta bateu com a mão na bola e o árbitro deu pênalti. Rafael Veiga foi para a cobrança e bateu forte no alto, sem chances para o goleiro. Fim de jogo, Palmeiras 1, Inter 0. É isso, pênalti bem batido e é bem cobrado ali, ó. Né? Fez firula, picotou couve, nada disso. Vamos lá, vamos acompanhar agora o Abel, que elogiou bastante a torcida do Palmeiras. Bora acompanhar. Tô muito ansioso mesmo por ver este estádio cheio. Já sei que os meus jogadores não me vão ouvir. Já estou a treinar para que cada um deles seja um treinador dentro de campo, para que pense naquilo que estão a fazer. Como eu disse anteriormente, esta torcida quando se une, mesmo em momentos difíceis, mesmo a equipa estando a perder e se puxar por esta equipa, ela ganha jogos sozinhas aqui em casa. Se nós conseguirmos, se vocês, juntamente com a nossa equipa, se todos formos um, do primeiro ao último segundo, nas vitórias e nas derrotas, e sobretudo durante o jogo, nas dificuldades, se vocês puxarem por nós, se puxarem pelos nossos jogadores, mesmo aqueles que possam não estar a fazer um jogo tão bom. Porque onde não chega a técnica e onde não chega a tática, tem que chegar a raça e a entrega. E se vocês nos ajudarem, tenho certeza absoluta que somos muito mais fortes aqui em nossa casa. É isso aí, foi bem lobista, trouxe o time para ele, trouxe a torcida para ele, e é o que ele tem que fazer dentro de casa. A torcida é minha. Exatamente, tem que fazer isso. Agora, nesse momento de volta do público, né, Mário? O torcedor, querendo ou não, quem está acostumado a ir para o estádio, ficou todo aquele tempo sem ir, sentindo falta, que tinha no cotidiano seu de ir para o Allianz Parque ver o jogo do Palmeiras, ou de qualquer outro time, sente essa falta, né, e quer dar mais valor, né? Então eu acho que é hora do Abel chamar isso também. A torcida do Palmeiras é uma torcida que é muito apaixonada, mas em alguns momentos eu acho que pega um pouquinho pesado com o time, baseado na situação, a gente falou disso aqui sexta-feira, né? Pô, estavam pegando muito no pé do Abel, acho que ele merece críticas em algumas coisas, a gente tem que falar mesmo, mas o que ele tem feito, e aí vai fazer um ano que ele está no Palmeiras, né, é muita coisa, assim, o trabalho dele é muito bom. Então eu acho que tem que relevar algumas coisas, entender o momento do time também, eu acho que está devendo o futebol realmente no Campeonato Brasileiro, mas vai jogar uma final de Libertadores agora, tem que dar foco para essa final, ajudar o time, fortalecer o time, psicologicamente, principalmente, a torcida tem que apoiar, então acho que isso é importante, é importante o Abel também lembrar da importância de ter esse torcedor com ele, né? Pela pandemia, por torcedor não estar tão perto, talvez tenha acontecido um distanciamento natural, essa proximidade agora é muito importante. E sobre o jogo, acho que é um jogo que teve muitas ações, muito movimentado, achei que o Palmeiras foi ligeiramente melhor que o Inter, criou um pouquinho mais de chance, e o pênalti muito bem batido, o Rafael Veiga, como você falou, ele não perde pênalti, né? Ele e o Gabigosto no Campeonato Brasileiro são os melhores batedores, os dois jogadores aí que quando tem pênalti para o Palmeiras e para o Flamengo, é praticamente gol, porque tem muita qualidade, muito treino também, uma cobrança de pênalti exige muito, então o Meryx com o Rafael bateu bem demais, bateu no ângulo impossível pegar. É isso, falando no pênalti, o Edenilson foi expulso sumariamente, tomou cartão vermelho direto. É, tem um lance para a gente mostrar. E aí, tem um lance aí, né? Pode pôr na tela. Muita gente falando que o Braulio, que é o árbitro, falando que está agravado. Mas, tem uma outra posição da câmera, que ele explica para os jogadores do Inter, que ele fala que o Edenilson chama ele de safado. Você é safado e ladrão. É, você é safado e ladrão. Ladrão, você veio aqui para roubar. Aí está aí na súmula, ele colocou uma coisa lá, né, Rafa? Fala aí. Ah, ele falou que você veio aqui para roubar. É isso. É complicado, né? Se o árbitro ouviu, não tem nem o que falar, tem que ser expulso sem... Se realmente houve, essa é uma ofensa, né? Então, assim, o árbitro está ali no campo, ele não pode... E ele não estava mal. O Braulio não estava mal no jogo. É, então, não. Para mim, para a expulsão. E o pênalti também, que gerou também uma discussão ali no campo, também para mim foi pênalti. Acho que ele aumenta o corpo dele com a mão. Por mais que você pode discutir voluntário ou não, o braço está aberto, aumenta ali o seu corpo, a trajetória da bola muda, perante claríssimo. Ó, eu tive o desprazer de ver esse jogo, viu? O Santos teve um jogo super importante, confronto direto para definir algumas coisas na parte de baixo da tabela. O Santos não conseguiu a vitória, mas ficou fora do Z4. Vamos ver os lances do jogo de ontem. O Santos viajou para enfrentar o Esporte Recife, mas a partida não saiu do zero. Resultado nada bom para ambos, mas o Peixe ainda permaneceu fora da zona de rebaixamento, com um pontinho de diferença para o Juventude, primeiro do Z4. Os dois times criaram oportunidades de gol, mas nenhum deles conseguiu ser efetivo. A chance mais clara do jogo foi do Esporte. Bola lançada para Micael. Ele dividiu com os zagueiros, saiu na cara do gol e finalizou. Mas a bola não saiu tão forte e Jandrei fez a defesa. Fim de jogo, Esporte 0, Santos 0. Bom, agora a gente vai ver o que o técnico do Santos analisou sobre a partida. Ele convocou a torcida para os próximos jogos em casa e espera contar com o apoio do torcedor. Fala aí. Nos preparamos para fazer mais hoje e infelizmente ficamos abaixo do esperado. Levamos o jogo para casa agora, as partidas que a gente tem em casa. E já começo a convocar a torcedor Santista para que crie um ambiente muito positivo, igual foi contra o Grêmio, agora com uma capacidade um pouquinho maior, acho que vai para 50%. Agora é isso? Isso. Então vamos lá para a gente criar um ambiente positivo e a gente buscar nosso objetivo contra o América sábado lá em Santos, na Vila. É, um adversário bem difícil também, o América Mineiro. Mas, Caio, ontem eu tive o desprazer de ver esse jogo, né? Jogo horrendo, lento, devagar. O Marinho pregado. O Marinho começou o jogo cansado já, né? O Sanches jogou mal também, né? Jogou mal. Essa história de três zagueiros, o time do Santos não sai lá de trás. O Santos não tem essa característica defensiva que o Carilli está tentando adotar. No segundo tempo, para você ter uma ideia, amigo telespectador, não sei se você acompanhou, mas ele mudou de, assim, no atacado, né? E a primeira mudança ele mandou três embora, trocou três. Ele colocou dois laterais e mais um jogador direito. Abriu o time, né? É, ele abriu o time de novo. Então, assim, para você ver que não estava dando certo. Aí o Santos melhorou um pouquinho, né? Foi quando o Santos tomou um aperto do spot, aí ele já colocou esses três. Então, assim, essa coisa defensiva do Carilli no Santos não vai dar certo. Não está dando certo. A gente está vendo aí, ó. Eu falei aqui, três zagueiros, para mim, esse elenco que o Santos tem, não faz sentido. Você tem que jogar no 4-3-3, no 4-4-2. Ali, se você quiser fazer variações, o 4-2-3-1, agora tem, né? Esse negócio de quatro linhas, não sei o quê. Beleza, mas a defesa, para mim, tem que ser dois zagueiros e dois laterais. A questão é que o Santos, eu acho que os laterais não estavam muito bem quando o Carilli chegou. O Santos não tem grandes laterais no seu elenco hoje. E aí ele achou melhor experimentar as três zagueiros. Mas já deu para ver, eu acho, em vários jogos que não fez efeito, né? O efeito, principalmente, é o ofensivo que o Santos tinha, o Santos perdeu. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho o Carilli. O Carilli é um técnico muito conservador, Mário. Isso, às vezes, prejudica ele, né? Ele não aposta muito, não arrisca muito, ele vai mais no arroz com o vejão. Eu acho que precisa ser um pouco mais ousado, até agora, pelos jogos que tem em casa, né? Então, o Santos recebe o América, depois o Atlético Paranaense. Então, assim, são jogos importantíssimos que o Santos precisa vencer para correr. E o Sport, ontem, não ganhou por dois motivos. Um, o Jandrei, que estava um ano sem jogar, mas o Jandrei, ontem, a bola do jogo, ele foi decisivo. Essa bola aí, ó. Essa bola, exatamente essa bola aí, o lance decisivo do jogo. O Jandrei fechou o ângulo do atacante e resolveu a parada para o Santos. Foi. Assim, se a gente for ter que escolher um jogador, assim, para ser o jogador do Santos ontem, foi o Jandrei. Mas bem seguro ele estava, né? Exatamente, mas o Santos não produziu nada, fraquíssimo. Foi essa bombinha traque aí e teve uma bola do Marinho e mais nada. Pouca coisa, né? Não, é, o que eu falei, perdeu muito a questão de ofensiva organização mesmo. O Santos não estava no dia bom, o Marinho não estava no dia bom. Acho que, assim, para a Vila, agora para o jogo de volta, o Santos meio que tem a obrigação de ganhar, pontuar para correr, né? Vamos para o WhatsApp? Vou tomar a minha aguinha aqui, ó. O Vitor Onicasa, de Irapuru, conhece lá? Irapuru, minha terra. Hoje o meu palpite é 2x0, Corinthians para cima, fiel. Boa, boa. Jogo difícil, acho que para os dois. O Corinthians é favorito, a gente já vai falar aqui desse jogo depois, mas o São Paulo também precisa dos pontos, né? O São Paulo não terá o Miranda, né? Parece que o Miranda está suspenso, não joga. O Miranda está fora. Arboleda volta. Vamos lá. O Sérgio, de Paranapuã. Olá, galera do SBT. O Santos e o São Paulo estão parecendo o Vasco e o Botafogo do ano passado. Os dois vão juntos abraçados para a Série B. Acredite, Sérgio, o São Paulo não vai cair para a Série B. Acredite. Eu acho que não vai cair, não. O Rogério vai dar uma sustentação para esse time aí, né? Mas o Santos precisa melhorar bastante. O Santos é o que está jogando pior, assim, né? Que está mais regular no pior sentido, né? Não está conseguindo melhorar. Mas eu acho que se o Carilli tem que achar o time, é assim. Vai meio que no que está nas costas do Carilli. A responsabilidade é dele. Vai ter que achar o time melhorar. O Santos precisa melhorar mesmo. Ou, Sérgio, agora eu não me recordo o nome do garoto, mas tem um garoto agora jogando no Vasco que o moleque está um negócio. Joga no lado esquerdo do Vasco. O Vasco vai subir. O Nenê lá deu jeito lá, viu? O Diniz lá fez um trabalho legal. O Rosemilton diga a solteira. Boa tarde, Maricaio. O Palmeiras ganhou, mas não está jogando nada. E o Abel mexe muito errado. Tomou um sufoco mesmo com o Inter com 10. Vamos ter que contratar um técnico para auxiliar ele. Abraços. Rosemilton, é jogo difícil, cara. O Inter está na ponta de cima da tabela. É, mas assim, em alguns momentos o Palmeiras correu riscos que não precisavam. Eu acho que o Palmeiras precisa ir para o mercado. Agora, trocar gestão, provavelmente a Leila deve ser presidente do Palmeiras. O Palmeiras está precisando contratar realmente, está precisando ter uns dois, três nomes ali realmente que façam diferença. E outra coisa, eu continuo batendo a mesma tecla antes dele ter saído e voltado. O Deverson não serve para jogar num time do tamanho do Palmeiras. Tudo bem que tem gente que gosta do jeitão dele, espalhafatoso, mas ele é grosso. Não joga nada. Ele é muito ruim. Entre ele e o Borja, podia ter ficado com o Borja. Exatamente. Ele é muito ruim. O Sérgio Aracatuba. Boa tarde. Hoje o Corinthians vai vencer o São Paulo por 3x1 com gols de Roger Guedes e GP. Vai, Corinthians! Vocês estão confiantes, gente. É um clássico, né? É clássico. No Morumbi, jogo difícil, mas vamos ver. Vamos ver. Aliás, é o nosso papo para daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos falar de Corinthians e São Paulo. Majestoso. Não sai daí. A gente está de volta. Majestoso no Morumbi. Daqui a pouco, o São Paulo vai receber o Corinthians. Oito da noite. A gente, e aí? É um duelo de opostos, né? Esse jogo promete muito. Está cada um buscando seus objetivos na partida. O São Paulo sair ali daquela parte de baixo. E o Corinthians tentando se manter ali entre os cinco primeiros colocados. Vamos acompanhar alguns ingredientes desse clássico na tela. Bora? Clássico cheio de ingredientes no Morumbi. O São Paulo disponibilizou 50% da carga de ingressos para a torcida, por conta dos protocolos de retorno. Mas dentro de campo, o momento não é nada bom. O Tricolor está a três pontos da zona de rebaixamento e vem de seis empates consecutivos. O que pesa a favor é o fato do Corinthians não vencer o São Paulo no Morumbi desde 2017. Rogério tem uma única dúvida. Quem será o primeiro volante? Gabriel ou Lisieiro? O último falou sobre a expectativa para este jogão. Uma vitória no clássico vai ajudar a reverter o que a gente está passando. Então, é um jogo de muita importância que a gente tem que entrar da vida e buscar os três pontos. Estamos no Morumbi, a gente vai ter que se impor. Isso é com resultado positivo. Do lado do timão, Silvinho vai ter dois desfalques para a partida. Fagner levou o terceiro cartão e está fora. O William teve estiramento detectado na coxa esquerda. Renato Augusto vai para o jogo e ele tem sido muito importante para essa boa fase que a equipe está construindo. O jogador falou sobre o clássico. São duas boas equipes dentro de um campeonato que é extremamente competitivo, extremamente difícil. Nesses últimos jogos, a gente tem que enfrentar cada jogo como se fosse uma final. A gente sabe que clássico é diferente. Tentar fazer o que a gente vem fazendo para poder sair de lá com a vitória e continuar subindo na tabela. Dois rivais, cada um com seus objetivos na tabela. Mas ninguém deve deixar barato. É, belo jogo. A gente agora vai comparar as escalações das duas equipes para este jogão. Será que tem alguém aí com vantagem nesses 11 iniciais? Vamos pôr na tela aqui, rapaziada. Vamos lá. Caiô, vamos começar com o gol. São Paulo, Volpi. No Corinthians, o Cássio. Você acha que o Cássio não está em uma melhor fase? É, hoje eu colocaria o Volpi. O momento do Volpi é melhor. Hoje vem dos três, quatro jogos muito bons aí. Salvando o São Paulo em alguns jogos. Volpi, acho que teve um momento um pouco melhor. Apesar do time do Corinthians estar melhor no coletivo. As duas defesas bem mexidas, né? A do São Paulo tem o Orejuela, o Arboleda, o Léo Pelé e o Reinaldo. Do lado do Corinthians, o Duque Eiroz, que é um volante, vai fazer às vezes de lateral por causa que o Fagner tomou o terceiro cartão. O João Vitor, que não faz falta de jogo nenhum. O Gil e o Fábio Santos. A zaga do Corinthians, para mim, é melhor. O João Vitor está num momento espetacular, assim, né? Está jogando demais. O Gil também melhorou bastante. Estava aquele Gil pesadão, meio lento. Está bem melhor agora. E aí, Reinaldo e o Fábio Santos, eu acho que, mesmo nível, acho que ofensivamente o Reinaldo é melhor. Tem apoiado mais. Mas, no contexto geral, por equilíbrio, diria que o Fábio Santos é um pouco mais completo. Ficou uma briga boa. Mas acho que a defesa do Corinthians é melhor que a do São Paulo. Agora, no meio de campo, há só uma dúvida no São Paulo entre Gabriel e Lisieiro. Igor Gomes, Gabriel Sari e Benítez. E, lá no lado do Corinthians, o Cantinho, o Renato Augusto, o Juliano e o GP. Esse é um meio de campo interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu acho que ele vai com o Lisieiro. Parece que teve treino hoje de manhã. Ele usou o Lisieiro do time titular. É um meio de campo, eu acho que muito jovem ainda. Eu acho que peca um pouco pela inexperiência. O próprio Igor Gomes, apesar de já estar... Eles já terem subido, mas ainda, não sei, o São Paulo parece que não deu a bagagem necessária para esses jogadores evoluírem. O Gabriel Sara, que é um cara que está oscilando muito. Já tem torcedor pegando no pé dele pra caramba. E o Benítez, que começou muito bem. Mas, assim, do nada não parou de ser relacionado com o Crespo. Voltando agora também. Jogou até bem no último jogo com o Rogério contra o Ceará. Achei que ele fez uma partida legal. Então, assim, acho que o meio campo ali, meio que na média ali, o meio campo médio. Já o meio campo do Corinthians, eu acho que já está num momento melhor. Renato Augusto, o Juliano e o Cantilho também muito bem. E o Gabriel Pereira, que a gente pode colocar meio que... É, na melhor fase. A gente pode colocar meio que no ataque o Gabriel Pereira, né? É um meio que um 4-3-3. O Corinthians tem jogado ultimamente. Mas o meio campo do Corinthians e o próprio ataque inteiro, eu acho que é melhor que o do São Paulo. Legal. E na frente, a gente tem o Luciano e o Calheire, no time do São Paulo. E na frente, o Gustavo Mosquito, que tem dado conta do recado quando entra ou quando está titular. Está indo bem, é. E o Roger Guedes, que está iluminado, né? São seis... É o nono jogo, né? São oito jogos, seis gols, né? Acho que o melhor ataque possível que o Rogério deveria escalar no São Paulo é esse mesmo, eu acho. Talvez o Rigoni, mas o Rigoni não está podendo jogar. Colocaria os três ali na frente. Um 4-3-3, bem ofensivo. Mas olhando para o que tem hoje em São Paulo, acho que é o melhor ataque mesmo. O Calheire vem de uma partida que fez gol. O Luciano também é um cara que pode ajudar bastante. E aí, do lado do Corinthians, o Mosquito, como você falou, sempre entra bem, né? Era titular, acabou perdendo a vaga, mas tem entrado muito bem. E o Roger Guedes, que também tem feito muito gol, tem ajudado bastante. No contexto geral, o Corinthians vive um momento melhor e tem um time melhor. Você acha que o Corinthians é favorito? Acho que é favorito para o jogo. Bora, então a gente vai acompanhar esse jogo hoje e amanhã. A gente conta tudo para você. Agora a gente muda um pouquinho o foco e fala de Série C. O Novo Horizontino já está em Minas Gerais e vai enfrentar a Tombense pela terceira rodada da segunda fase. Se vencer, o Novo Horizontino pula para a primeira colocação do grupo D. A Tombense é o atual segundo colocado do grupo e tem uma vitória e um empate. E ainda não perdeu nessa segunda fase da competição. A partida é daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Força total aí para o Novo Horizontino. A gente está na torcida, com certeza, do Novo Horizontino ir para cima, principalmente porque o técnico do Novo Horizontino já prometeu para nós que se o time subir a gente ganha pão de queijo aqui. É, beleza. Não estava sabendo dessa não. Que bom, que bom. Então já está prometido. É isso, né? Aproveitar os pontos, vencer. É um confronto difícil com a Tombense. É um time complicado, mas o Tigre vem de uma reação importante, de uma vitória. Então acho que tem condições de conseguir. E tem dado sorte também um pouco na tabela ali também. enfrenta. No mesmo grupo tem Ipiranga, tem Manaus, que são duas equipes muito qualificadas. Realmente tem que fazer uma partida boa. E é aquela, né, Mário? Jogo em casa, quando você joga fora, você tem que pontuar mais ou menos. E jogo em casa, fazer a sua obrigação e conquistar os três pontos. Fazendo isso, na hora que realmente a tabela se mostrar na parte final ali, vai estar bem colocada e vai estar brigando por vaga. Então o foco é esse, o foco é o acesso. Eu queria muito ver o Novo Horizontino na Série B na próxima temporada. Muito mesmo. Seria muito legal. Seria interessante demais. Demais. E o Mirassol também, que a gente não tem falado, né, porque não está disputando nada também, mas está com um trabalho bem bacana lá com o Eduardo. Vamos esperar que o Eduardo também fique, né, renovou o contrato, que ele consiga ficar no Mirassol e que monte um time bastante competitivo para o Paulistão, que já está chegando, né, daqui três meses, né, já tem Paulistão. Então já é bom começar agora esse trabalho. O Mirassol, tenho certeza, sempre começa antes. Os próprios times grandes falam, né, ah, pô, os caras, quando tem um resultado ruim, os caras estavam treinando desde dezembro, desde novembro e a gente começou agora e tal. E isso é verdade. Realmente a pré-temporada desse time começa mais cedo. Eu acho que deve estar de férias no Novo Horizontino e depois volta. Depois volta e já começa mais cedo. Vamos para o WhatsApp, põe na tela o WhatsApp aí. O Gabriel Gerassatuba, boa tarde, Maricai. Eu tenho palpite para o clássico de hoje. Abraço e vamos, Tricolor. Já estou na ativa. Olha que coisa maravilhosa isso. Que obra de arte, hein? Que maravilha, hein? Boa, boa, boa. Tem palpite, Maricai? Você devia fazer o seu cabelo, cara. Claro, claro. Vamos fazer essa aí. O SBT vai ter 30 anos, hein? Primeiro tem que platinar igual o dele assim. Eu não consigo nem entrar em casa se eu fizer isso, eu acho. Não consigo nem entrar em casa se eu fizer isso, eu acho. Sua filha vai fazer assim, ó. Exatamente. O what? Mas ficou legal, ficou legal. Ficou bacana. Ficou bem feitinho pro caramba. Bem legal. Boa, vamos lá. O Nilson Pereira Hernandes de Arasatuba. Rogério Senna tem que botar na cabeça que ele só será técnico de ponta quando não tiver mais jogadores de sua geração jogando. Errado não está, viu, Nilson? Tem essa discussão realmente da questão do respeito ao atleta ou ao técnico ali, né? Talvez há essa conversa que misturam as coisas. A questão do Cruzeiro ficou bem claro isso, né? Dele com o Thiago Neves. Foi uma briga feia no vestiário ali. Porque o Rogério tirou o Edilson do jogo. O Thiago Neves não o respeitou como treinador e foi bater boca. É uma discussão interessante. É uma discussão interessante realmente. Faz sentido. Juarez de Oliveira de Rio Preto. Santos rumo à Série B. O Marinho, depois do fracasso da final do Libertadores, morreu. Juarez, na verdade, até agora, a gente não entendeu direito essa contusão do Marinho que tirou ele por muito tempo do Santos. E ele voltou e não voltou no mesmo nível. Ele está bem abaixo. Então, assim, tem muito do departamento médico influenciando o ritmo do Marinho. E ele foi no podcast, na internet, para dar entrevista, mas o Santos estava num momento até legal. Acho que seria interessante agora ele se pronunciar de alguma maneira ou a hora que acabou o campeonato. Até para falar do momento dele. Porque todo mundo quer saber o que aconteceu com o Marinho, realmente. O Marinho não é o Marinho que a gente viu jogar em vários times do Brasil. Nem alegre não está. Está muito mal. Está triste também. Eu acho que também envolve psicológico. Ele não está bem. Dá para ver que ele não está bem. O Gilberto de Monte Castelo. Boa tarde, Caio Mário. Palmeiras voltou a ganhar. É cedo para falar que ele voltou para brigar pelo G4. E os reforços, vem ou não? Acho que depois das eleições do Palmeiras. Ano que vem talvez o Palmeiras vá para o mercado com mais força. O Palmeiras briga para o G4. Está em quarto. Passou o Bragantino. Briga para o G4. Até quando estava perdendo, estava brigando ainda. Acho que o Palmeiras tem condições sim. Tem time para isso. Acho que é obrigação. O Palmeiras está mais ou menos colocado ali naquela posição. Ele tem que ver se o Abel vai ficar. Acho que fica. Chute. Eu acho que fica. É. Boa. Bem lembrado. O garoto que está arrebentando no Vasco chama Riquelme. O moleque está jogando uma barbaridade. Gente, eu estou falando sério. Marca o nome aí desse menino, Riquelme. E a base do Vasco é espantacular. Ele está barbarizando lá na Série B. A base do Vasco é outro nível. Mandou um abraço para o Garrido, Vascaíno, Nato, que mandou para nós aqui a mensagem. Não é isso? Boa. Show de bola. Obrigado pela colaboração. Grande abraço para vocês aí. A gente está lá no tela2.com.br. A gente se fala amanhã. Tem Champions aqui. Nós vamos contar tudo para vocês. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri